Tem novidade na coleta seletiva da cidade. A Prefeitura de Lagoa do Carro realizou na manhã desta terça-feira 13 a entrega de um novo caminhão compactador da limpeza urbana do nosso município. O veículo de carregamento traseiro será usado no dia a dia na ampliação da coleta seletiva, chegando até as ruas mais estreitas da cidade e levando mais qualidade no serviço. Participaram da entrega a Prefeita Judite Botafogo, o secretário de Esporte e vereador da cidade do Recife, Rodrigo Coutinho, vereadores, secretários, autoridades do nosso município e o deputado federal Augusto Coutinho, que falou um pouco sobre essa novidade. Um caminhão compactador que vai trazer uma economia mensal para o município de mais de 50 mil reais. Ou seja, é um recurso que vai ser direcionado para a educação, para a saúde, tantas coisas que tem para fazer aí no município. Então, são ações como essa. Hoje, ainda no dia de hoje, também caíram na conta da Prefeitura 200 mil reais que nós mandamos para a saúde, para custeio da saúde. Então, são ações como a gente já vem fazendo, ou seja, muitos equipamentos hoje da saúde, veículos e ambulâncias e tal. Eles estão e foram emendas nossas. No primeiro mandato da Prefeita, nós encaminhamos para cá 6 milhões de reais em emendas de 6 milhões, 4 milhões foram pagas. Esse ano, já mandamos mais de 1 milhão e meio. Então, a gente faz essas ações. E é importante que diga também, que fique claro de que essas coisas acontecem também, porque a Prefeitura é competente em fazer acontecer. Tem uma boa equipe, é competente, tem atenção para isso. E é por isso que a gente vem vivenciando esse momento positivo aí, transformando as nossas ações em realidade para a vida da população. Logo após a entrega, a Prefeita e o Deputado foram visitar as obras de pavimentação do loteamento Esperança. Prefeitura de Lagoa do Carro, levando mais infraestrutura para todos.